O desativador está seguro agora, uma bomba deve ser localizada e desativada. Não pode entrar, foi para a cozinha, praticamente. Peraí, peraí. Troca de carregador! Tem drone aqui? Vamos ver. O drone está longe. Cuidado com a cozinha, cuidado com a cozinha. Alguém drone aqui? Não dá para ele, mas drone está servidor. Oh, drone se ouve. A cozinha é nossa, Sarlins? Não tem ninguém. Vamos ver. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Peguei um Jäger. Peguei um Jäger. Peguei um Jäger. Peguei um drone do E. Secretária também, não tem ninguém. Você deve recuperar o desativador. Cara, em cima não tem ninguém. Só tomar cuidado com a rotação. Já estou dentro do servidor, obrigado. Cuidado com a rotação então. A mira aqui. Quebrar a mira. A mira. Quebrar 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 a mira. Ah, mano, vocês são um chute com a mega, velho. Sim, mano. Tem eu também, né? Procura o caralho. Granada frag nele. Enfregue, enfregue. Se liga. Boa noite, Patrick. Beleza, irmão? Isso é por causa do contorno, filho. Ai, ai, ai. Falei, vamos no refrag ainda. Eu sei, cara. Vou jogar com o bagulho aí, Paulo. Não é pra eu jogar, caralho? Não. Joga aí, joga aí. Vou jogar demais. Não, não, não. Vai lá, vai lá. 10 segundos restantes. Salve, BNT. É nóis. Vamos juntos, clãzinhos. Tem, velho. Você pegou o drone? Peguei um. Peguei um. Cuidado. Cadê? 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 Onde está? Para mim o bagulho é... É branco, velho. É um contorno branco. Azul, mano. Os caras da autônica, caralho. Pode cair, Nesk? Pronto. Vou botar a minha ali pro seu, cara. Obrigado. Quebrou o lanhal. Não pode parar de se preocupar com a granada. Ó, Ashe de... J-86. Nossa, cara deu ter cagado. Os inimigos acharam uma bomba. Peguei um. Aqui é Ashe. Peguei azul, filho. Meu Deus. Aonde? Aonde? Qual ponto é? J-86. Peguei a Ribana? Que isso, velho. Só peguei um. Oh, cara. Falou, tá um fire. Estou só no TK, filho. FBA preparado e a posto. Está dronando? Ah, não. Viu o drone do sagão lá? Até acostumar com isso aí vai ser foda. Procura, não. Estou andando com o drone, mano. Estou procurando ele? É. Ele pode ter ido no garagem, viu, Gris? No garagem tem um maestro lá, mano. Alguém pode olhar. Principal. Foi no elevador? Estou ligando no elevador. Calma, moleque. Estou indo com o drone lá. Que azar, velho. Estava no TK? Tá, no TK. Pô, tinha câmera padrão, galera. Estou vendo câmera padrão. Estava uns 5 vídeos. Está aqui comigo. Ah, nos arquivos. Cara, meu deus. Estão esperando a localização. Ó, tá. Carabóia. Subindo escada Carabóia. E tá marcando cozinha. Tá marcando cozinha. Tá vir... Ó. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Uma Proliga Itália. Cara, 10 meses, Ramonzão. Tamo junto, velho. É nóis. Vamo que vamo. Proliga, velho. Proliga. Tá cara na área, velho. Vá até a localização da bomba. Tem drone no servidor. Tem drone no servidor. Você derrubou o desativador. Pera, pera, pera. Trata servidor a ninguém. O cara tá mudando um Jagger. Não estamos ficando aqui. Não entendeu nada. Pode entrar. É em cima, não é? Bombe. Não. Ó, droparam o bombe na base lá. Tá aqui comigo. Cap, o carro que tá gravado é você, mano, Jagger. Eu acho. Eu acho. Eu acho que ele foi viando o seu drone aqui. Eu acho que ele foi viando o seu drone aqui. O que o cara tão fazendo com o Jagger? O que o seu Jardim que tá fazendo com o Jagger? O que o cara tá fazendo com o Jagger? Eu acho que ele vai... Onde? 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 Tô cravado, pode focar a frente. O armazinho do rapel mudou, tá bem devagar agora. Meu Deus, eu morri na escada. Nossa, tá no B1B, no disquete. Tá nessa mesa, eu acho. Aliado neutralizado. É, normal. Eu já tô cansado, agora também tô com sono. Não tem culpa de... Agora bateu, cansado que eu não vou matar mais ninguém, igual ontem à noite. Posso ir, Paulo? Posso ir? Claro, meu querido. Deixa eu ver do que eu vou só. Peguei. Ficou? 5 segundos. Cara, esse é verdadeiro é bom. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te descobriram. Nossa, eu pinei tudo, velho. Quase matei. Trocando, carregadores. Nasceu um pra cá, no B1B. Rápido? Acho que entrou... Desculpa, 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 desculpa. Caralho, mano do sul. Outro bomb? Meu Deus, ele me matou, velho. Ah, caralho. É, capitão. Não vai, capitão. Pô, meio, na esquerda aí, outro. Pô, meio, na esquerda aí. Pô, meio, na esquerda aí, outro. Queijo, tá dentro do bom, velho. Porra, velho Tá em cima, lá Ah, mano Ah, velho 10 vidas, 10 vidas no lobby Resta um inimigo Eu joguei muito mal, mas matei Tô procurando o cara Tô vendo, tô vendo Baixa a qualidade Eu, galera, já falei que eu não consigo fazer isso Não sei quantas mudanças vão vir, não, velho Na verdade, mesmo, não tem ideia O jogador está seguro agora Vá até a localização da bomba e ative-a Peraí Só existe Uma fica já, uma fica já Fica na frente, seus maluco Tá tira, velho Caralho Caralho Aliados eliminaram as forças inimigas O cara tava parado, eles passaram tudo ao lado dele, velho O cara cozinha, cara Paradinha ali Paluzão, vai continuar jogando? Não vou Vai ser a festa Caralho Galera, vou hospedar o Palu aí Obrigado Dá uma olhada lá Moleque lá, se inscreve no Paluzão aí O monstro, o monstro das rankings De rei delas, né, Paluzão? Ah, que Deus I'm losing it